Jesus disse assim, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Deus dá tempo, mas Deus prefere que você perca um título, que você perca uma posição, que você perca a saúde, que você perca um bem, mas não perca a sua salvação. Deus espera que no auge da aflição, o ser humano se volte para Ele. E às vezes Ele não tem outra medida a ser tomada, a não ser tirar a mão e deixar a pessoa quebrar a cara com as atitudes erradas dela.